A Comissão de Direitos Humanos da Alerje é uma referência para várias comissões. Então a gente tem atendimento ao público, a gente tem isso sistematizado, a gente produz documentos, a gente propõe leis, a gente aprova leis importantes. Eu coloco a Marielle para coordenar a Comissão de Direitos Humanos, por uma razão importante. A Marielle era mulher, era negra, vinha da favela. Eu acho que nós precisamos desconstruir essa imagem de que quem defende direitos humanos, defende direito de bandido. Antes de derrubarem a minha casa, Marcelo esteve aqui também comigo, me apoiando. Estava acontecendo uma manifestação e o policial, por cargas d'água, acertou o meu filho e o Marcelo foi me dando todo o suporte. Todo mundo que me perguntava como é que foi para a família de policial, eu indicava para o Marcelo e todas foram atendidas. No momento que eu procurar, eu sei que eu vou ter apoio. Marcelo tem uma atuação muito bonita e que muita gente desconhece no sentido de amparar as vítimas dessa violência, quer que sejam policiais ou não.